Boca descobriu como cozinhar com a abamaga, que logo foi viajar Em cartas contou suas aventuras, países, continentes e gostosuras Inventa na cozinha, mas nem sempre dá certo Brinca com temperos e os amigos sempre perto A turma vem pra ajudar, mas às vezes só consegue atrapalhar Brincadeiras e sabores, gostos de todas as cores Família reunida e cantando bem A comida está servida, então vem Cuca, o mestre Cuca Cuca, o mestre Cuca Cuca